Olá, tudo bem com vocês? Vamos para o próximo vídeo. O tema é Não chore por mim. O texto é do Santo Agostinho. Vamos lá. Que a oração Não chore por mim, composta por Santo Agostinho, no século IV, possa nos inspirar e fortalecer. Se você me ama, não chore por mim. Se você conhecesse o mistério insondável do céu, onde me encontro. Se você pudesse ver e sentir o que eu sinto e eu vejo nesses horizontes sem fim e nesta luz que tudo alcança e penetra, Você jamais choraria por mim. Eu agora, eu estou agora absorvido pelo encanto de Deus. Pelas suas expressões de infinita, estou dizendo sinal de infinito, infinita beleza. Em confronto com esta nova vida, as coisas do passado, do passado que já foi, são pequenas e insignificantes. Eu conservo todo o meu afeto por você, com aquela ternura que sempre nos devotamos. O amor que eu dediquei a você, permanecerá na eternidade, íntegra e forte. Pense em mim, em plena alegria da vida, pois nesta maravilhosa morada, não existe a morte. Se você verdadeiramente me ama, não chore por mim, estou em paz. Muito bom este texto, né gente? Deixa eu ver quanto tempo tem. Bom, dá para comentar alguns trechos aqui. Deixa eu ver o que eu vou comentar. Vamos ver o que eu vou comentar aqui. É, fala aqui. Em confronto com esta nova vida, as coisas do passado realmente são pequenas e insignificantes. Porque do passado nós tiramos lições. Não é? O passado serve para a gente tirar lições da vida e não errar pela segunda vez, a mesma coisa. Entenderam? O amor que realmente eu dedico, permanecerá na eternidade, íntegra e forte. Isso mesmo. O amor que a gente dedica às pessoas, permanece mesmo para sempre. O amor que a gente dedica, as pessoas nunca esquecem disso, entenderam? Deixa eu ver o que mais. É, tem que pensar em mim em plena alegria da vida. Pois nesta morada não existe a morte. Ou seja, quando a gente morre, ficam as lembranças, certo? Tem que pensar nas coisas alegres que fizemos durante a vida, entenderam? Ter saudades, entenderam? Nada de tristeza. Claro, a gente passa por um momento de luto. Cada pessoa tem o seu tempo de luto, entenderam? Mas depois ficam as saudades, não é? E você só lembra das coisas alegres que essa pessoa fez enquanto estava viva, certo? Certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa para aumentar aqui. É, é isso. A gente, quando a gente morre, né? Aí, quem realmente gosta da gente, ora, reza por nós, né? Para a gente ficar em paz, certo? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de agora, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, clica no botão joinha, clica no botão inscrever-se que está aqui embaixo na cor vermelha E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu preciso de mais pessoas inscritas no meu canal O meu canal crescer cada vez mais, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!